A Sin King Começamos tipo brincadeiras Namoramos no Whatsapp, no Facebook e no Insta Eu postava duas fotos no meu status Naquela época não tinha olhos para mais ninguém Só queria ser pelo menos uma parte sua Te tornaste a coisa mais linda dos meus olhos Nada mais me alegrava do que o teu colo Andava a pedir mostrar em todo canto das idades Até que o Chaciel falava muito bem de nós Mas hoje cada um está do seu lado Quando terminamos até pareceu que era brincadeira Mas vejo que o assunto é sério Deixa brincadeira mulher, volta para casa Prefiro ser escravo só para viver No teu reino eu te quero, te volvo mulher Só não sei como faço Tuas amigas falam que eu não te mereço Mas eu digo que o homem não pode ser Definido por ninguém além dele mesmo Ninguém me conhece melhor que eu Volta logo para ficar no nosso ninho Sente a noite parece um ano Não vou me dar por vencido antes de te ter de volta Eu te quero que tu esteja Espero que me ouças Juntos conseguimos Juntos conseguimos Juntos conseguimos Baby fala logo o que eu tenho de fazer Chega desse jogo já não está me entretenho De cara de volta será que não está já percebendo Só você me cunha no coração eu sou teu Dia após dia eu só passo a ver as nossas fotos Fico na janela 24 sobre 24 Simplesmente só para ver a passa do meu caminho Infelizmente desde que partiste nunca te vi Não quero muito de ti só quero baby que me entenda Que eu te amo e não suporto mais viver assim Te ligo de privado só para escutar a tua voz e para o meu azar Tu cancelas Será que sabes que sou eu Não sei o que fizeste mas não sei viver sem ti Tu casaste sofrimento mas mesmo assim Tenho que admitir você não sai de mim Quando estou no espelho só reflete a tua imagem Tu não sais da minha cabeça feito tatuagem Cuida bem de mim e feito sua maquiagem Choro o dia e não disse só você que não vê Baby fala logo o que eu tenho de fazer Chega desse jogo já não está me entretenho Ficar de volta será que não estás a perceber Só você me cunha no coração eu sou teu Baby fala logo o que eu tenho de fazer Chega desse jogo já não está me entretenho Ficar de volta será que não estás a perceber Só você me cunha no coração eu sou teu Não soube te esperar Porque tu basaste sem dizer tchau Mas eu quero que tu saibas Que eu terminei com ela para ficar contigo logo de uma vez Digo e repito Terminei com ela para ficar contigo logo de uma vez Isso tudo porque ainda existe um love forte dentro dos nossos corações Ainda existe um love baby Eu sou no 4 da matina Só de pensar em ti Eu sei que ainda serás minha Eu serei seu Farei de tudo para dar vida ao nosso namoro Mas enquanto isso não acontece Eu terei que virar rapaz Não posso mais esperar Alguém que foi Nem sei se voltará Quem sabe se tu estás feliz longe de mim Mas não sei falar de amor Se não falar de ti Baby eu quero aqui Please volta para mim Oh, yeah, oh, 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 oh.